MÚSICA 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 Fala Pia Frisó Bora lá Em Poços o dia começou ensolarado e não existe possibilidade de chuva para hoje Na cidade a umidade relativa do ar varia entre 29 e 77% a temperatura mínima em Poços é de 11 e a máxima é de 24 graus já em Campestre a mínima é de 10 e a máxima é de 23 graus por lá a umidade relativa do ar varia entre 35 e 80% concluindo agora falando de Caldas lá a mínima é de 9 e a máxima é de 22 graus na cidade a umidade relativa do ar varia entre 29 e 67% fechou Bia, muito obrigado viu dispõe é isso aí o clima é fresco aqui em Poços de Caldas deu uma abaixada na temperatura hoje abaixou de novo principalmente pela parte da manhã provavelmente a noite também aí como já dissemos ontem a gente vai bater 4 graus na madrugada de sábado para domingo você pode ficar esperto aí acabou o rolê de sabadão na turma não né Bia mete lá duas, três, quatro blusas e bora rolezar mais do que aqui o clima é quente aqui o bicho pega é demais no ar com aquela dupla de todas as tardes Bia, bora lançar a nossa enquete bora vamos lá tem perguntinha para a rapaziada para quem está em casa ouvindo para quem está em casa assistindo semana dos namorados chegou né é sabadão é sábado mesmo? ou estou errada? acho que é domingo 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 dia 12 é dia dos namorados nem eu que tenho namorado estou sabendo mais que o tá vendo hein mas é porque a gente está num momento totalmente diferente não tem dia dos namorados para a gente esse ano sabe Bia o Miguel está aí muitos braços ah nada a ver nossas preocupações são outras o amor está no simples gesto o amor está todos os dias está todo momento ali não só no dia 12 mas enfim 12 de junho e domingão dia dos namorados semana dos namorados semana de quem está apaixonado semana de você pedir aquela moça você está enrolando há muito tempo em namoro semana de você aceitar dica dica aí aquele pedido que o rapaz te fez há um tempo aí você pôde aceitar mas ainda não aceitou e nós faremos algumas enquetes ao longo dos dias aí sobre namoro sobre relacionamento e a nossa pergunta de hoje Bia na verdade é uma pergunta que é utilidade pública é pra ajudar as pessoas já fica de dica aí né isso fica de dica pras pessoas eu, Hugo, tenho muita dificuldade em encontrar presentes ah pra mulher é fácil agora é pra homem eu já acho o contrário nada a ver aqui com vocês cara perfume o que é mais, uma camisa perfume, camiseta de futebol cerveja vamos ver o que é mais uma maquininha de cortar cabelo uma caneca do time que ele gosta é muito fácil um boné uma bola é muito fácil dar presente se ele tiver capo dá lá uma gozinha pro carro dele lá fala ó vou pagar uma capa de volante ah, interessante mas enfim, tá vendo como que é esse debate aqui? e é isso que acontece muitas pessoas na hora de comprar ficam pois é em dúvidas e a nossa pergunta é na sua opinião qual presente mais combina com o dia dos namorados? qual presente mais combina com a terça-feira? hoje, dia 7 de junho é dia nacional da liberdade de imprensa parece que foi esse dia? pois é, né? isso que eu estava pensando parece que falamos dias atrás ou seja temos várias datas em relação à liberdade de imprensa provando que não está tão liberal assim a liberdade de imprensa é o direito dos profissionais da mídia de fazer circular livremente as informações um pressuposto para a democracia o contrário dela é a censura própria dos governos ditatoriais que limitam o poder de ação da mídia de acordo com os seus interesses particulares esse dia ele foi escolhido para marcar o calendário nacional porque em 7 de junho de 1977 durante a ditadura militar cerca de 3 mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e a instauração de uma imprensa livre aqui no Brasil aí, Bi, um pouquinho da origem do dia um pouquinho da importância da liberdade de imprensa já comentamos aqui você que acha que hoje em dia não é tão liberal assim a gente não pode falar tudo não é o que quer em relação às notícias você não pode postar tudo o que deseja também é importante deixar claro isso não pode nem comentar um exemplo tipo pessoal eu vejo muito na página lá na TV Plan no Facebook às vezes posta lá fulano foi preso fazendo tal coisa aí as pessoas comentam lá cadê a foto da pessoa isso é algo que podia mas não pode mais eu acho que o que mais que não pode você que está antenada aí não, mas assim a gente fala de censura o que que acontece muitas vamos lá assim vamos falar de emissoras pequenas locais boa aí a prefeitura vai lá você começa a criticar muito falar que está tendo problema ali aqui aí a prefe já começa a dar uma cortada também então sempre tem essa relação de censura tá bom não está totalmente liberal ainda na verdade você pipocou na sua resposta Bia viva o dia nacional da liberdade de imprensa tem mais hoje dia 7 de junho também é dia nacional dos catadores de materiais recicláveis importante isso foi no dia 7 de junho de 2001 que 3 mil pessoas tomaram as ruas da esplanada dos ministérios em Brasília reivindicando os direitos dos catadores de materiais recicláveis foi na rua fazendo barulho que o movimento nacional de catadores de materiais recicláveis o MNCR surgiu gravando com luta a semente de um novo mundo mais justo e sustentável se você é um trabalhador da área reciclável que você recolhe que você recicla se você faz parte da ajuda do nosso meio ambiente parabéns porque hoje também é seu dia algum comentário ok podemos partir para mais música estourou e já figura entre as 50 primeiras posições do Spotify mostrando que o embaixador é bravo viu rapaziada confia nos lançamentos de Menino Tupá é isso aí vem comigo que é sucesso a maioria que eu falei aqui tá tudo lá realmente tá lá no top 50 mas enfim duas e vinte e quatro tá rolando uma enquete sobre a semana o dia dos namorados na sua opinião qual o melhor presente pra se dar e ganhar no dia dos namorados vamos ajudar essa galera aí que ainda não comprou o presente tá em dúvida geralmente o rapaz ele manda mensagem pra amiga da namorada né fala assim sim acontece muito que eu compro pra ela que eu compro que eu compro aí tem pessoas que falam de perfume mas você não pode dar perfume pra mulher a mulher vai achar que você já gostou desse perfume em outra mulher nossa eu nunca escutei isso não é já acontece isso aí também viu uai agora eu vou ficar esperto bom eu não queria passar a manhã explanou hein quem ganhou perfume pode saber não é assim não não cai nessa não ó vamos de signos bora hora de horóscopo aqui do Ed Mais todos os dias atualização rápida dos nossos astros começando sempre por eles aries ariano faça tudo com calma e capricho é importante resistir a ansiedade e fazer tudo de maneira que você e as pessoas a sua volta fiquem felizes com o resultado touro taurigulosos aproveite o poder de persuasão em alta pra convencer as pessoas do que é importante pra você também não deixe de estimular a sua criatividade gemeliano mostre-se aberto às questões íntimas dos outros é importante ser prestativo especialmente no ambiente familiar câncer câncer e dramáticos deixe a timidez de lado e tome a iniciativa deixe que você planeje os seus passos e saiba onde chegar o importante é tentar que fofo leão leonino esteja atento ao tempo que cada atividade demanda de você é importante que você não dê mais atenção do que o necessário às questões prioritárias nesse momento foco no TCC não tá dando virgem virgem opa engasguei não começa não virgem e anjos tome a iniciativa é hora de brilhar e mostrar o seu valor seja simpático com todo mundo mesmo que você prefira ficar mais reservado por alguns momentos ah, mas né simpático livra livriano cuide da sua espiritualidade e paz mental é hora de dar prioridade a sua saúde de forma ampla faça exames escorpião escorpicão é hora de ousar e inovar só que é preciso também saber respeitar o tempo das coisas então segure a sua ansiedade sagitário sagitariano mostre a que veio o dia promete abrir espaço pra você mostrar o seu valor e os seus talentos desde que você não se deixe consumir pelo excesso de expectativa capricórnio capirotus esteja aberto a mudanças de visão e opinião é importante que você saiba ouvir os mais velhos e experientes aquário aquariano é hora de fazer mudanças mas é preciso também ter cuidado com decisões repentinas evite os radicalismos e pra fechar peixes peixe anjos invista nas relações o momento favorece busca por mais diálogo é importante que você diga o que pensa só evitando parecer que querem impor as suas verdades tá bom é isso muito obrigado Lia valeu aos astros sempre passam por aqui e deixam as dicas pra gente passar pra nossa audiência ou seja segura a língua calma que vai dar tudo certo o fim dá tudo certo a gente espera e se não der tá tudo bem também tá novo tá novo turminha 12h28 bora de mais música e fazer o nosso primeiro intervalo já já a gente volta lendo as primeiras participações da nossa enquete vai 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 do pai Beatriz frisão hoje Bia hoje estamos falando de relacionamento né mais uma vez e vamos passar a semana inteira sim isso aí estamos falando do dia dos namorados domingão é dia dos namorados inclusive vai rolar promoção lá no instagram o pessoal pode seguir a banda fiquei sabendo informações aqui fontes confiáveis boa então já segue lá porque já já a galera solta arroba bandfmpocos isso logo logo eles soltam um sorteio lá mas claro que você tem que estar participando aqui da nossa programação tem que estar antenado aqui na rádio também a pergunta de hoje na verdade é uma ajuda para quem está acompanhando o nosso programa muitas pessoas tem dificuldades na hora de contar presentes para o namorado ou para a namorada não tem medo de decepcionar não tem medo do presente ser muito simples aí você fala pô aí eu chego só com isso aqui a pessoa vai lá e me dá várias coisas é me dá um presente mais caro eu acho que o que importa é o sentimento passado naquele naquele ato né Bia é lógico enfim vamos ver o que o pessoal está comentando aqui na nossa enquete se você quiser comentar 999795825 alô alô é que olha olá boa tarde Bia boa tarde Hugo me chamo Leni Leni Souza Leni Oi Leni beleza pra você que eu não tenho acentinho mas deve ser Leni acredito que sim valeu Leni ela falou assim eu como mulher gostaria de ganhar um iPhone 12 pouca coisa pouca coisa muito simples você que está antenado quanto custa um iPhone 12 aí pro pro namorado da Leni aqui um iPhone 12 acho que é uns mais de 4 mil não é não galera mais de 4 mil vamos ver vai pesquisando aí vamos ver o que mais está por aqui detalhe que o meu é o outro Matheus Matheus Souza boa tarde Hugo e Bia boa tarde a todos ouvintes da Band acho que pra homem o melhor a se dar é perfume mas agora eu fiquei com o pé atrás nesse negócio de perfume o que eu falei é meme não vai pela minha é mais de 4 mil mesmo o iPhone 4.500 tá aí pouca coisa é um chevette um gesto simples um esporte acho que é mais fácil você dar um carro aí pra Leni uma motinha deixa eu ver quem mandou mensagem aqui Débora falou ah um belo salto alto pra mulher já é um presentão já dá uma esquentada no clima da comemoração ela já está pensando no pó mas difícil escolher salto pra mulher também difícil escolher salto não é eu acho difícil pro homem escolher assim né um bonito é saber o tamanho do pé é exatamente entendeu aí já lança ele logo um 44 eu compro uma melissa transparente cheio de furinho Paty boa tarde o Guibira olha ele sabe de marcas toca a música dançarina do Pedrinho Pedro Sampaio oferecer pro meu sobrinho que ama essa música respondendo enquete o melhor presente pro dia dos namorados é um se doar pro outro em tempo em gestos em carinho em respeito Paty fala a verdade o que você quer ganhar coisas materiais são boas mas não adianta comprar presente e não ser presente lembranças de momentos únicos marcam muito aí para aqui Paty gastou é a Paty mesmo que mandou isso é a Paty gastou hein gastou muito bem Paty você falou tudo não retira um nada mas eu gostaria de saber se você ficaria totalmente feliz se gastasse um domingo dias amorados mas só eu tô aqui pra você dá um abraço aqui feliz dias amorados dá uma batidinha de brother nas costas o importante é que é o seu lado vamos ver quem mais tá por aqui para boa tarde Hugo e Mia pra mim um presente elegante para os dias namorados é levar a pessoa a um jantar comer uma pizza isso é interessante sempre bom trocar aquela ideia a só também acho valeu meu para-seiraço William Black Style ó essa mensagem aí William Black Style Oi Hugo e Mia fica difícil receber presente dos namorados quando você tem tudo um homem que me protege me coloca sempre em primeiro lugar ai gente me deu meus três filhos lindos mas um jantar a dois com um vinho maravilhoso é sempre bom Michelle aqui de Poços vocês estão muito românticos sabe que é que é complicado você falar também o que você gosta de ganhar o que você gostaria de ganhar entendeu para mim é coisa simples respondi no começo do programa qualquer coisinha ali de futebol excelente ah o que você falou já é a tua dica agora que eu peguei é a minha dica fica aí no ar né Ingrid não me desculpe boa tarde Bia e Hugo tudo bem passem pra ela eu queria ganhar guarda roupas aí ó guarda roupas roupas novas acima de tudo amor e respeito Tatiel namorado de Tatiel já fica rico também quer um guarda roupa novo quer um guarda roupa e roupas novas e roupas novas tem que ter boa isso aí como é quem mais tá mandando aqui boa tarde Hugo boa tarde Bia boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a Band me chamo Henrique e eu gostaria de ganhar um Playstation 5 Playstation Playstation é um Playstation 5 já tá fora também do esquadro né tá fora do orçamento é muito caro claro nem sei tá caro não sei muito bem mas sei que tá caro enfim passa o nosso WhatsApp pra galera aí vai continua mandando lá no 359 99795 5825 vamos falar de coisas materiais né galera fala pra gente presentes materiais o pessoal tá muito sentimental aqui não deixa a galera ser fofa aí hoje tá elogiando os namorados tá bom então vamos falar de lançamento musical preparem o coração a dupla João Neto e Frederico lançou na última semana um novo EP que tem o nome de No Sentimento Dual um EP que tem músicas inéditas inclusive já está disponível em todas as plataformas de áudio das quatro novas músicas a canção de estreia escolhida pelos cantores pra ser trabalhada pra ser a faixa foco é a música Tudo em Minha Volta a canção fala de uma pessoa que tenta esquecer quem deixou mas parece que tudo em sua volta faz lembrar do passado e tudo que novidade você confere com exclusividade aqui na Band a gente vai ouvir e já já a gente dá a nossa singela opinião João Neto e Frederico tudo em sua volta Boca usa essa língua direito arrepia ao menos um P abraço custa nada cê dá um aperto coração acelera dentro desse peito a minha roupa não quer descolar do gol fala eu te amo mas o homem é mentiroso a minha cama esqueceu que é prazer tudo em minha volta quero a volta de você tudo em minha volta é contra eu te esquecer eu saio dou as voltas enquanto eu volto o duzbolê tudo em minha volta quero a volta de você tudo em minha volta é contra eu te esquecer Eu saio, dou as voltas e quando eu volto tu zolê Tudo em minha volta, quero a volta de você A minha roupa não quer descolar do corpo Falo eu te amo, mas o amo é mentiroso A minha cama esqueceu que é prazer Tudo em minha volta, quero a volta de você Tudo em minha volta, é contra eu te esquecer Saio, dou as voltas e quando eu volto tu zolê Tudo em minha volta, quero a volta de você Tudo em minha volta, é contra eu te esquecer Saio, dou as voltas e quando eu volto tu zolê Tudo em minha volta, quero a volta de você Eu saio, dou as voltas e quando eu volto tu zolê Tudo em minha volta, quero a volta de você Muito bem, lançamento musical aqui da banda de João Neto e Frederico Tudo em minha volta, e aí Bia? Gostou? Olha Ah, peraí, antes, antes, antes de te informar O pessoal da TV, né? É Ficaram vendo meu rosto aí durante a música Quirubinho, ó Tá dormindo hoje Capotou-se ali Nosso suíter Agora pode deixar, Quirubinho Vamos lá, letra de tudo em minha volta João Neto e Frederico, Bia Refrãozinho ali pra gente Por favor, pra eu analisar Daquela analisada básica Estamos acessando aqui o nosso refrão Aham Peraí, só um minuto Um minuto, no seu tempo No meu tempo, né? No seu tempo, você quer que eu dou a mão? Oi? Vai, vai analisando a música aí enquanto eu procuro pra gente a letra Não, eu quero o refrão Pra eu analisar Certo Abre aspas Tudo em minha volta Que era a volta de você Tudo em minha volta É contra eu te esquecer Saio, dou umas voltas E quando eu volto Nos rolê Tudo em minha volta Que era a volta de você Enfim Ele fala várias vezes a palavra volta Referindo Tudo lento, a pessoa Rara A volta deles Eu achei Da pessoa Enfim Rezadíssima Rezadíssima Essa doeu lá No fundo do My Heart É Gostei bastante Tá bom Sua nota então Pro nosso lançamento musical de hoje Pela melodia, pela letra maravilhosa Minha nota hoje Dez Nota dez Gostei Nosso lançamento musical Tá Ok Você acha que é dez Você não gostou? Eu gostei, pô Mas Vale um dez sim Você vai ver Sete Algumas músicas aí Que valem dez Não Ó Nosso híter aqui não está dormindo Viu Diz que Ah, quero ver Tá travando Sistema Realmente Tá dando uma travada No sinal, né Tá bom Às vezes o pessoal que tá acompanhando a TV Plano Tá vendo aí Mas enfim Vamos prosseguir aqui com o nosso programa Temos fofocas, minha Mas é claro O que você traz pra gente aí? Começo mais uma vez Falando de relacionamento Já que é o tema da nossa semana E ao que tudo indica Deu romance, hein? Deu romance? Acontece que VTube e Eliezer Não se desgrudam mais Após aparecerem juntos No São Paulo Fashion Week O agora casal Também chamou atenção Por aparecer no maior clima de romance Em um vídeo de Gabi Martins Ao lado da Fly A brincadeira era sobre o dia dos namorados E parece que os pombinhos Passarão a data juntos Viu? Foi rápido, hein? No vídeo Gabi Martins e Fly Aparecem segurando bebidas E ambas estão com Veias? Ah, é velas Tudo bom? Bom dia E ambas estão com velas Na mão Dando a entender Que irão passar o dia dos namorados Desse jeito Ou seja Segurando vela, né? Em seguida As ex-BBBs Filmam o VTube e Eliezer Que estão no maior chamego Ou seja Confirmando que eram Apenas boatos Tá aí, Bia Eu acho que Já tava mais Do que na cara Que esses dois Iam virar um casal Felicidades aí Pra VTube Como eu já disse Em outras oportunidades É uma menina Legal Uma menina boa Do coração Reserva muitas críticas Mas é uma Menina muito boazinha O Eliezer Segundo você Eliezer Sempre falei Eliezer Pois está errado Tá bom então Nosso Elie É um cara legal também Felicidades pros dois O que você traz? O comentário Ah Parece que agora Os ex-BBBs estão se unindo, né? Sim De várias edições Tá tendo um troca-troca Louco aí Estão ficando amigos Só não pode falar Que é ex-BBB pro PA O PA não gosta Ah não Mas aquele cara Ela tá me enchendo o saco Depois a gente fala sobre ele Olha a madrugada Dessa terça-feira A polícia civil de Alagoas Prendeu três pessoas Suspeitas De terem participado Do roubo Ao apartamento De Carlinhos Maia No domingo passado, né? A gente que anunciou aqui Veio fazendo atualizações Diariamente Agora Prendeu três suspeitos A operação para prendê-los Foi feita em parceria Com a polícia civil da Paraíba Na cidade de Campina Grande Onde os suspeitos Foram encontrados Todos já possuíam Passagem Pela polícia Todos foram presos Pelo envolvimento direto No roubo de itens Equivalentes a cinco milhões de reais No apartamento Do influenciador Isso lá em Maceió A polícia revelou Que chegou aos suspeitos A partir do momento Em que eles estavam Sob posse de um veículo Usado no crime Os policiais informaram Que as joias roubadas Não foram encontradas Na coletiva A polícia também afirmou Que os suspeitos Negaram A participação no crime Apesar de todos os indícios Em uma outra coletiva A polícia da Paraíba Informou que os assaltantes Comemoravam o furto E gastaram cerca De seis mil reais Será que são eles? É, são três suspeitos Não tem como afirmar Então o carro Que eles estavam Utilizando aí Mesma placa? Será? Ou eles identificaram Só pelo modelo? Não, identificaram Através da placa É o mesmo carro Mas pode ser que Estava sendo usado Por outras pessoas No caso Essas três pessoas aqui Mas acho que a polícia Não deu o bote errado não Vamos aguardar aí Não é recíproco Eu apoio demais Eu também apoio demais Enfim, vamos continuar Com as nossas fofotas Bora Olha, a atriz Cláudia Rodrigues Assumiu publicamente Seu namoro Com a ex-empresária Adriane Bonato Cláudia falou sobre o assunto No Instagram Na madrugada Desta terça-feira Também nesta terça A artista Faz aniversário E completa 52 anos Ela disse o seguinte Abre aspas Gente, gostaria muito Que vocês respeitassem Esse momento Que estou passando E entendessem também E não me julguem Por favor Eu só quero ser feliz E vi E vi que isso Só é possível Com o homem Da minha vida E eu descobri Que o homem Da minha vida É uma mulher E essa mulher É Adriane Bonato Uma pessoa incrível Que me devolveu A vida E a vontade De viver E continuar lutando Todos os dias Pela minha vida É, ô Bia Para quem está Vendo na TV Plana Está lembrando aí De quem é Quem é a Cláudia Rodrigues Muitos trabalhos Na Globo E ela que há 21 anos Luta com uma esclerose Múltipla Uma doença autoimune Ela estava até acamada O sistema nervoso central Ela está bem debilitada Ela postou uma foto aí Com a então Namorada Adriane E eu entrei no Instagram dela E parece que elas deram Uma obrigada E a Adriane decidiu Meio que sair de casa Seguir a vida dela Aí ela foi lá E fez essa declaração Pediu em casamento A Adriane Parece que deu tudo certo E estão bem aí No relacionamento Mas que bonito Que mesmo num tempo difícil Assim De doença Ela continuou junto É isso aí Felicidades pra você Cláudia Felicidades pra Adriana Também Notícia boa, viu? Falamos dele ontem Vamos falar novamente O cantor João Vitor Moreira Soares Conhecido como Conrado Teve alta da UTI Nesta segunda-feira Já quando com o comunicado E emitido pela equipe do cantor Conrado e o músico Júlio César Que também estava no acidente Receberam alta da UTI No final de ontem Conforme já estava planejado Pela equipe médica Os dois agora Eles seguem internados Na enfermaria E ainda não foi divulgado Pra quando é a previsão De alta Lembrando que eles estão Hospitalizados Desde o acidente Aconteceu No dia sete de maio Hoje O caso está completando aí Um mês Após essa tragédia Que infelizmente Levou o Alexandre E alguns funcionários Também aí Da dupla Conrado e Alexandre Enfim Conrado tem uma melhora O Júlio também Saiu um da UTI E que continuem Se recuperando Se recuperando E melhorando Fechou? Fechado Bora de mais música Mais intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Vai, vai, vai Vai, vai Vem, lives Em sites Em vários outros lugares Hoje Nós estamos falando Do dia dos namorados Que é domingão Você que está planejando aí Está agendando Está guardando mesa Em algum estabelecimento Para levar sua namorada Para levar seu namorado Nós estamos falando de presente Para você Qual presente Mais combina Com o dia dos namorados Uma pergunta Que é utilidade pública É para você ajudar Aquela pessoa indecisa Que não sabe O que dar de presente E que não sabe também O que quer ganhar de presente Vai participando lá no WhatsApp 359-997-95825 E temos mensagem Viu, Bia? Prepara aí Deixe o recadinho no pente Que você já vai dar Ali já Ó Vamos ver quem está por aqui Alexandre Pinto Falou Boa tarde Minugo Para a Vidinha Ela sempre compra o dela Tem carta branca Dia 10 Faremos Um ano De casório Beijão 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 para a Vidinha Estamos juntos Alexandre É bom desse que é uma Falei no manhã show Mas não falei mais demais Encontrei com o Alexandre Sábado Lá no mercado Da Zona Sul Ele estava com a Vidinha Ele que é um rapaz Fiquei muito apaixonado Boa tarde Hugo Boa tarde Bia Acho que o melhor presente É a namorada chamar para tomar uma E falar assim Hoje é tudo por minha conta Aí eu ia adorar Fica a dica Quando foi o William Vamos junto William Boa tarde Hugo Bia Meu nome é Emerson Gostaria De ganhar Da minha namorada Um copo Stanley Inclusive até pediam para ela Mas ela está achando caro Nutella Nutella É Mas esse tal do Stanley É bom hein Bia Ai gente Mas quem que fica Três horas com cerveja Dentro do copo Ah Pelo amor de Deus Tem mais Vamos criar Mas vocês não pegam Alguns defensores Não estão bem não Copinho americano É só no tempo Porque eu não tenho dinheiro Para comprar Mas se eu vier Eu ficaria muito feliz Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bia Meu melhor presente Seria ele de volta Que isso Que isso Detalhe Fabiano Volta para mim Que isso Fabiano Tira para você Vai ser bem aqui Meu melhor presente Seria ele de volta Ponto Fabiano Volta para mim Luciana Anjos Eu não ia falar o nome não Mas tem que falar Já falei logo aí Fabiano Luciana Tá escutando aí Você que meteu um pé Na Luciana Volta para ela Fabiano Os namorados Domingos Fabiano Tá na cachaçada Com seus amigos aí Sem futuro Gastando dinheiro Fabiano É bom também Mas ó Eu não disse que é ruim Ó Lu Faço contato dele Depois que a gente vai fazer Um intermédio Vou ligar para o Fabiano Um meio de campo aqui Vou ligar para o Fabiano Fechou Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Galera do Edmãs Eu gostaria de ganhar Uma camiseta do Brasil Para a Copa do Mundo Vai ó Vamos gente Nossa esse ano tem 100 Já vamos começar as preparações Para a Copa Thaís Falou boa tarde gente Eu adoraria ganhar Uma lingerie bem ousada Safadinha Thaís já está pensando No pós-jentado Pós-vinho E tudo mais Vamos pegar mais Está por aqui Vamos ver Acho que o melhor Para homem É uma caixa de ferramenta Eu adoraria ganhar Marcos Jura Marcos Marcos é uma caixa de ferramenta E é caro Marcos está mandando mensagem aqui Boa tarde Hugo Boa tarde Bia Acho que no momento Qualquer Pix Serve Alô mozão Faz um Pix Para mim Faz um Pix Andréia Aí você mozão da Andréia Está sem sobrenome aqui Passa um Pix Um Pix Para Andréia Um Pix Bia mais uma vez O nosso WhatsApp Continua participando Com a gente lá no 359-99-795-825 Você vai dar recado para a gente? Falando de presente Falando de presente Eu também tenho uma dica Está pensando como surpreender a sua namorada Seu namorado Neste dia dos namorados? A Estepel tem várias opções Para a sua namorada que é louca por papelaria Tem o buquê de canetas Com as tendências e novidades Para o casal artista Tem kit de desenho Lettering Lápis de cor Para aqueles que são organizados Tem porta-canetas Caderno inteligente Organizadores Planers E muito mais Vem para a Estepel Na rua Assis 674 Também na rua Rio de Janeiro 121 Ou você também pode comprar Pelo site deles Que é Artepel.com.br Aproveita Segue eles lá também No Instagram Que é Arroba Artepel Passou 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 Ó Viu Pathy Percebeu Ah foi pedido da Pathy A B critica né Mentira O que fala Vamos mandar um abração aqui Aqui com o parceiro Evandro Palmeirense Mandou foto aqui pra gente Tá descansando Tá relaxando Ouvindo o nosso programa Evandro que já esteve aqui No nosso estúdio Veio conhecer Parece um jeito de relaxar hein Evandro Pelo amor de Deus É Tá escutando a gente hein Ô Bia Vai preparando pra gente fofocas Que eu tenho mais um recado aqui A Casa Sertaneja Não perde negócio Todo mundo já sabe né A loja física Ela oferece diversas vantagens Pra vocês Clientes sertaneja Entre elas O Delivery É uma compra express Você compra com atendimento Totalmente personalizado No conforto da sua casa Pelo WhatsApp E recebe numa super velocidade De até duas horas O WhatsApp é o 3722 2751 Vou repetir 3722 2751 Piscou Chegou Anota aí E chama eles Detalhe Não podemos esquecer Que as entregas São grátis que são grátis nos bairros centrais de Poços Posso dar continuidade aqui? O momento é seu garoto Obrigada Ó, em um constante processo de mudanças O SBT acabou sendo surpreendido Por uma baixa de uma baixa de uma baixa e teve que agir as pressas Após, após um importante nome da emissora de Silvio Santos pedir demissão 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 Trata-se de Oliver Anquier, segundo o Hugo, que eu também não sei falar, mas Oliver Anquier Ele é um famoso chefe franco brasileiro Que era um dos apresentadores do Bake Off Brasil Programa que também é comandado por Nádia Haddad De acordo com informações, o chefe pediu demissão da emissora e não participará da próxima temporada do reality culinário Ele alegou problemas pessoais por já ter firmado outros compromissos profissionais Durante o período em que o SBT agendou as novas filmagens do formato Sendo assim, a direção do programa que já está se preparando para iniciar a gravação dos novos episódios Agiu rápido e já escolheu um novo integrante para o elenco da atração O escolhido é o chefe Giuseppe Gerundino Que é jurado dos Mestres da Sabotagem É isso? Jurado do Mestre da Sabotagem É isso, Bia, falou muito bem Mas enfim, boa sorte aí para o Oliver Anquier Que é um rapaz apaixonado Deve estar em clima do dia dos namorados Ótimo chefe Com o programa Achei que era uma treta, mas é só motivos pessoais É, motivos pessoais Nada de treta com batidores Ela estava esperando isso A gente não sabe, né? Enfim, seguimos por aqui Olha, a influenciadora digital brasileira Bruna Gomes Ela venceu o Big Brother Portugal Eu vi, cara A vitória foi com 91% dos votos e aconteceu na noite do último domingo O reality, que também é conhecido como Big Brother Desafio Final Entregou um prêmio de 10 mil euros O valor equivale a cerca de 51 mil reais Ela que é catarinense Já tinha conquistado o terceiro lugar no programa Big Brother Famosos Que terminou em abril Ela entrou em seguida nessa edição Em que conquistou o primeiro lugar E que durou quase dois meses Para quem não sabe A Bruna, ela tem 26 anos É youtuber Natural de tubarão no sul do estado A jovem começou a ficar conhecida A produzir conteúdo para as redes sociais Ela já teve um relacionamento Com também youtuber Felipe Neto Inclusive Ah, é a Bruninha É a Bruninha do Felipe Neto Inclusive Mentira Ele se manifestou no Twitter dele Falou, ela ganhou, ela ganhou Comemorando Eles ficaram cerca de 5 anos Bastante tempo Eu lembro que eu até falei aqui na rádio Que o Felipe Neto largou dela por telefone Não teve aquela famosa responsabilidade afetiva Simplesmente, alô, tudo bem? Então Não quero mais Tu, tu, tu Mas enfim Parabéns pra Bruna Custei do efeito sonoro Parabéns pra Bruna Parabéns pra Bruna Parabéns pra Bruna Big Brother Portugal Mas você viu que ela rebateu, né? O que? O Felipe Neto Porque ela falou assim Ai, não entendi o porquê agora, né? De ele vir comemorando a minha vitória Sendo que, tipo, na época Nem teve, né? A capacidade de conversar com ela direito Ele quer hype Quer hype no sucesso dela Pode ser, né? Pode ser Quer hype no sucesso de Tiago Leifert também Felipe Neto tá bem bagunceirinho Mas eu gosto dele Tá bem brigudinho Tem mais aí, Lívia? Aquele momento, né? Tá bom Olha, vamos falar de treta Agora sim é treta Do jeito que a gente gosta Segundo informações de Léo Dias O apresentador Siqueira Júnior Fez acordo com o Ministério Público Do Estado do Amazonas Pra não ser processado criminalmente Em razão das ofensas proferidas A apresentadora Xuxa Meneghel A assessoria jurídica Disse que dessa forma Ele se abstende a enfrentar A rainha dos baixinhos no tribunal Que jeito que é, gente? Ainda de acordo com os advogados de Xuxa O processo civil ainda está em curso No qual Siqueira já foi condenado A pagar 300 mil reais Pra artistas Você tá doido, gente? Em razão dos danos morais, né? Causados por tais ofensas Ao aceitar a transação Siqueira fica 5 anos proibido De proferir ofensas E fazer novo acordo Com o Ministério Público É Nada de muito diferente Envolvendo o Siqueira Siqueira gosta muito De uma treta Tá sendo processado Processa várias outras pessoas também E agora ele fez o acordo Com o Ministério Público Lá do Amazonas Quer dar uma tranquilizada Em relação a essa treta aí Com a Xuxa Já teve que gastar muita grana Provavelmente vai ter que gastar mais, né, Bia? Nossa, 300 mil é dinheiro, hein? É grana, é grana Vai, fala dos outros, babão É isso, ó Bora de música Daqui a pouco a gente tá de ver Opa, boa, gente! Gostou, Bia? Será que vale a pena? Fica aí a dúvida Fica a dúvida aí, né? Rapaziadinha, estamos de volta Pra gente fechar o nosso programa E, Bia, vamos falar de esporte? Fazer o quê, né? Vamos lá, ó Acabou de acontecer o sorteio das oitavas e final da Copa do Brasil Mas segura a emoção aí Eu tô recebendo tudo detalhado pra passar pra vocês aqui Antes, quero falar do Campeonato Brasileiro Ontem nós tivemos jogo do Campeonato Brasileiro O Botafogo recebeu no Rio de Janeiro A equipe do Goiás Jogo que complementava o rodado do final de semana E o Goiás venceu pelo placar de 2x1 E hoje tem jogo brasileiro É um jogo adiantado 9h30 da noite Tem Cuiabá e o seu Corinthians, Bia Palpite para o jogo de hoje 2x0 para o Corinthians 2x0 para o Corinthians É o palpite da Bia Mas hoje uma análise Pra você, qual é o time titular? Ah, pode parar Fala aí a sua escalação, vai Para, menino chato Cássio no gol Tem mais Isso mesmo que você tá pensando Vai, vai falando, hein Não vou fazer isso com você, não Já fez, né? Fala de Copa do Brasil Acabou de acontecer o sorteio das oitavas e final Agora o bicho pega Só jogaços, viu, rapaziada? Vamos lá, Pinho Os primeiros palpites da Copa do Brasil Já vamos começar aqui agora Confronto Corinthians e São Paulo Por 100 Para você, quem passa sem placar Lembrando que são jogos de ida e volta Não tem mais critério de gol fora de casa Mas o fato é que é um baita clássico Corinthians e São Paulo Nas oitavas de final da Copa do Brasil Por que sem placar? Que você falou, não entendi, não Porque são dois jogos O dia que chegá-lo no jogo A gente vai lá e faz palpite de placar Só fala aí quem você acha que passa Ah, entendi O que você acha que é eliminado? Corinthians, claro Corinthians passa Deseliminado Ok Próximo confronto Outro clássico paulista São Paulo e Palmeiras Com certeza serão dois jogaços, né? Esses dois times aí que Fizeram A final do campeonato paulista Palmeiras Faz palmeiras Beleza Um sorrisinho de canto dele Um sorrisinho aqui não Humildade Pega no chão Um confronto confirmado Entre Atlético Paranaense e Bahia Pra você quem passa, Bia Atlético Paranaense Boa Clássico Goiânico também, viu? Goiás e Atlético-Uniense Pra você quem passa, Bia? Como é que é? Goiás e Atlético-Uniense Clássico Nordestino Fortaleza e Ceará Pra você quem passa Fortaleza Tem também jogaço entre Fluminense e Cruzeiro Que tá bem iniciando Depois de dois, três anos Bem péssimos aí, vai Fluminense e Cruzeiro Quem passa? Uh Tem também jogaço entre América Mineiro e Botafogo Pra você quem passa Botafogo E pra fechar Esse confronto aqui Eu quero ver Flamengo e Atlético O Mineiro As oitavas Flamengo é claro Flamengo Você acha que passa o Flamengo? O Mengão Ok, mas com certeza Ficarão aí pelo meio do caminho Oito equipes fortes Que com certeza seriam candidatas Ao título do campeonato Em breve mais informações Ó, vamos embora Faça o nosso Instagram aí Arroba Band FM Bocos O meu Arroba Bia Underline Friuzão E dugão É arroba Falé Se alguém quiser te mandar um oi Dá tempo ainda pra domingo dia 12 ou não? Não, 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 por favor Tenho paciência não Tá bom, é isso? Tem gente em ouvinte pedindo foto do meu pé Brincadeira Brincadeira Ah, verdade, pô Não Ó, deixa eu mandar um abraço aqui Você falou de ouvinte Eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Nandinho Que fez aniversário ontem Abraço pra você, Nandinho Parabéns Tamo junto, meu irmão Sinta-se abraçado Também aqui, ó Meu parceiro Zê Neto Eu falei Corinthians e Santos Eu falei No confronto aqui das oitavas de final Não falou São Paulo? Não falou São Paulo e Santos? É, Corinthians e Santos São Paulo e Palmeiras Nos confrontos aí Oitava de final Só pra deixar claro Pra ninguém se confundir Mas enfim, isso é demais Falta amanhã duas horas da tarde Em mesmo horário Em mesmo local Fiquem todos com Deus Valeu, tchau É demais Band FM Não sei mais Pra onde Não sei mais 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 Não sei mais